Oi gente, eu sou a Grazi, sejam muito bem-vindas ao meu canal. E se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha também, gente. E bom, no vídeo de hoje eu quero fazer uma decoração de unha. Quero usar essas tintas aqui, porque eu vi vendendo ali na lojinha aqui perto da minha casa. Quero testar pra ver se dá certo. No vídeo tá parecendo que é vermelha, mas ela é rosa, gente. Quero colar pedras, fazer aquela unha bagaçada, sabe aquela unha assim que... Cheguei! Quero fazer dessas unhas. E bom, gente, pra começar, eu vou começar aplicando um esmaltezinho. Comecei aplicando esse nojo aqui da Risqué. Mas não sei, pega a mão dele não, porque depois pra mudar ele eu vou trocar esse esmalte, porque eu não investi tanto assim dele. A minha meta era fazer uma decoração rosa, mas no vídeo tá parecendo que é vermelho. Isso me deixou muito frustrada, porque era uma decoração rosa, que pessoalmente estava rosa. Mas enfim... Esquecemos essa parte, vamos focar na parte boa. Passei todo esse esmalte nude aí, limpei, vendendo, passei duas camadinhas. Depois peguei esse paite aqui da Risqué, que ele parece um renda assim com glitter. Muito lindinho, gente. Fiz a aplicação de duas demãos em cada unha ali que estava livre. Não ficou tão bem assim, sabe? Aquela coisa assim super bonita, aquela aplicação perfeita, que eu não sou muito boa nessas aplicações de... esses esmaltes clarinhos, gente. Depois peguei essa tinta aqui, é rosa, não é vermelha, tá, gente? E eu cismei, botei na minha cabeça que eu queria fazer um efeito marmorizado. Eu sei fazer efeito marmorizado, eu não sei fazer efeito marmorizado. Mas eu cismei que eu queria fazer efeito marmorizado. Peguei um pincel ali, ó. Fui dando batidinha ali de vermelho ali que parece... Olha, até me confundiu, até eu falei vermelho, gente. É rosa. Peguei essa tinta rosa com um pincelzinho, fui dando batidinhas. Fiz duas camadinhas pra poder ficar uma cor um pouco mais viva, né? Porque senão ficou um pouquinho transparente. Depois eu peguei o branco e fui fazendo a mesma coisa, gente. Não é esmalte, é aquela tinta PV alguma coisa lá, tá? E fui tentando criar esse efeito marmorizado. Tá dando certo? Não tá dando certo não, mas no final ficou bom. Peguei essa esponjinha de maquiagem e fui tentar esfumar um pouquinho a divisória ali entre o rosa e o branco. Depois com a própria esponjinha, eu fui pegando também um pouquinho de rosa, um pouquinho de branco. Até eu ver que a bagaceira tava ficando boa. Até misturar um pouquinho e ficar um pouquinho bonitinho, né? Que não fica bonito assim. Na hora que a gente tá fazendo, não fica tão legal. Mas no final, o resultado fica muito bom. Lembrando que é a primeira vez que eu estou fazendo decoração de unha. Eu nunca fiz decoração de unha. Não sou profissional. Estou apenas fazendo aqui. É uma doida que eu não vou fazer decoração de unha. Só isso, gente. Molhei o algodão na água e fui só limpando o excesso de tinta que estava ali pro outro lado. Depois, ó, eu tirei aquele esmalte nude que eu não tinha gostado dele. A gente troquei, mudei de ideia. Fiz a aplicação de duas camadinhas também desse esmalte. Nessa unha e no dedinho indicador também. E agora eu resolvi fazer o quê? Eu queria fazer uma francesinha esfumada. Eu sei fazer francesinha esfumada. Não sei fazer. E também não tava afim de procurar na internet pra poder ver como é que fazia. Falei, vou tentar fazer aqui da minha cabeça do jeito que saiu. Nessa parte eu usei o esmalte rosa. Eu não usei a tinta, não. Comecei ali tentando esfumar o negócio, mas não tava dando certo. Parti pra jogar o esmalte na esponjinha. Que foi desse jeito que deu certo. Eu fiz mais ou menos que umas duas aplicações desse esmalte na esponjinha. Mais uma vez, o esmalte não é vermelho. Ele é rosa. No vídeo tá aparecendo que é vermelho, mas ele é rosa. Fui fazendo isso nas unhas e em todas as outras unhas que estavam ali livres. E fui dando uma esfumada, gente. Aplicando batidinha e esfumando pra poder ficar um efeito mais bonitinho. Aí eu fiz meio que... Eu queria aplicar glitter. Falei que eu ia aplicar glitter, mas eu não sabia aonde eu ia aplicar glitter. Resolvi aplicar nesse dedinho aqui. Fui aplicando ele com o auxílio de um pincelzinho de base. Molhava o pincel lá na base. E vinha pegando um pouquinho do glitter e ia aplicando. No começo não tava dando muito certo, mas no final deu bom. No final deu tudo certo, gente. Fiz essa aplicação. Depois eu semei que eu queria colar umas borboletinhas que eu tinha aqui. Mas as cores dela não combinavam tanto. Mas eu mesmo assim fui lá e apliquei. Peguei esse pincel de bolinha, fui molhando ele na água e fui pegando as borboletinhas e colocando ali. Teria ficado muito mais bonito se fossem umas borboletinhas de um tomzinho de rosa ou vermelho, né? E aí, detalhe, esse glitter também é rosa, ele não é vermelho. Gente, o que está acontecendo com o meu celular? Por que que ele mudou a cor do negócio? Eu tava há tanto tempo querendo fazer uma unha rosa e no final ficou vermelho. Fui pegar uma base, apliquei ali pra poder colar as pedrinhas. Fui colar nas pedrinhas ali de um jeito meio aleatório, mas depois eu resolvi aplicar em camadinhas. No final ficou parecendo um caixinho de uva. Não era essa a minha intenção, mas ficou parecendo um caixinho de uva. Resolvi que eu não ia arrancar e ia ficar assim mesmo. Ficou parecendo um caixinho de uva, gente. É o que temos pra hoje, é o que temos. É o que conseguimos fazer e não podemos reclamar. E resolvi aplicar pedrinhas nas outras unhas também, porque eu falei que ia passar aqui pra tacar pedra. Vamos tacar pedra com vontade, pra ficar bonito isso. Ah, antes disso, eu resolvi aplicar nas folhas de ouro, gente. O trabalho que deu pra fazer essa aplicação nessas folhas de ouro, vocês não tem noção, gente. É muito ruim, porque essas folhinhas, ela não é de ouro, gente, tá? Só pra deixar bem claro que não é de ouro. Ela imita ouro, porque eu não tenho dinheiro pra contar, não. Ela se desfarela na mão, você... Olha, eu tomei uma coça pra conseguir aplicar essas folhinhas de ouro. Mas ficou muito bonitinha. Acho que se não fosse ela, não teria dado o toque especial. Ficou a coisa mais linda, gente. Olha, ela dá um efeito muito bonito. Vou aplicar uma pedrinha aqui também nesse dedinho aqui, pra ficar bonito. Acho que eu exagerei no tamanho da pedra. Acho que eu exagerei no tamanho da pedra. Eu podia ter colocado uma pedrinha menor. Mas eu resolvi deixar assim mesmo, gente. E ficou bonito, viu? Ficou muito bonito. Eu gostei muito do efeito dessas pedrinhas. Coloquei mais duas pedrinhas ali, só pra dar uma engambelada. Pra poder parecer que tem mais coisa. Vou colocar a pedrinha no dedinho também. Porque, olha, eu nunca coloquei pedrinha nas unhas. Dessa vez eu falei, eu quero aplicar em todas as unhas. Em todas as unhas tem que ter pedrinha. Aí nessa eu usei uma pedrinha prata. Que eu achei que ficou muito mais bonitinha. Uma arrependi da outra lá. O que é feito o efeito marmorizado. Pra ter colocado essas pedrinhas, que teria ficado mais bonito. Mas, enfim, gente. Eu estive vivendo e aprendendo. E no dedinho, eu coloquei apenas uma pedrinha. Eu não quis colocar as outras. Porque, eu não sei. Eu simplesmente quis colocar só uma. E ficou bonitinho, gente. Ficou. Depois eu vim só com a base. Pra poder dar o acabamento. Pra poder ficar bonitinha a unha. Apliquei a base em todas as unhas. Pra dar um acabamento bonito. Pra poder dar um acabamento bonito. Pra poder dar um acabamento bonito. E pra finalizar, eu vim com um olhinho pra dar um acabamento. Porque eu acho que esse olhinho deixa a unha ficar mais bonita, a cutícula hidratada fica maravilhoso, gente. E bom, gente, esse foi o resultado da unha. Eu gostei bastante, tem alguns pontos que eu poderia ter mudado, como por exemplo essas borboletinhas, eu acho que elas estragaram um pouquinho a decoração da unha. Mas de resto eu amei, ficou muito linda, eu não sou profissional, lembrando que eu não sou profissionalzinha, eu sou uma amadora, que estou aqui me jogando pra poder aprender a fazer essas unhas. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa unha, o que ficou bom, o que não ficou bom. E se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha também, gente. Que é muito importante pro crescimento do canal. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Obrigado.